Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 19 de setembro, neste mês da Bíblia, quando nós meditamos sobre a Palavra de Deus através das Sagradas Escrituras, que São Jerônimo trouxe até nós através do seu trabalho na tradução dos textos sagrados. E hoje a Igreja celebra o grande São Genaro, ou São Januário, bispo e mártir. Nascido na Itália, viveu nos anos 300, foi bispo de Beveneto na Itália, foi martirizado pelo imperador romano Diocleciano no ano 305. É o padroeiro da cidade italiana de Nápoles, onde todos os anos, no dia 19 de setembro, parte do seu sangue, que foi colhido numa ampola, se liquefaz. É tido como um grande milagre que ocorre e que muitas pessoas alcançam graças especiais. Roguemos a Deus, através de São Genaro, a graça de também alcançar aquilo de bom e de graça que precisamos. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, o capítulo 7, os versículos de 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugando-os com os cabelos. Cobriu-os de beijo e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu, que havia convidado, ficou pensando. Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus, então, disse ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, Fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentas moedas de prata, o outro cinquenta. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, Tu julgaste corretamente. Então, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, Estais vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Tu não me destes o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, Teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar, Quem é este que até perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher, Tua fé te salvou. Vai em paz. Caros irmãos e irmãs, É triste e inconveniente a atitude de avaliar as pessoas a partir unicamente do que se vê exteriormente. Como fez o fariseu? Aquela mulher teve um gesto profundo de amor e Jesus a perdoou. Os muitos pecados que aquela mulher cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Não merecemos o amor e o perdão de Deus, mas, se dele os alcançarmos, devemos amá-lo muito, muito mais. Vendo a mulher que chorava aos pés de Jesus e os perfumava, o fariseu foi duro. Se este homem fosse um profeta, referindo-se a Jesus, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. A resposta de Jesus foi clara. Esta mulher não é o que você pensa. Ela já foi perdoada. mostra desse modo o amor tão grande, porque sabe que muito lhe foi perdoado. Se tu reconhecesses teu pecado, seria perdoado e também haverias de amar do mesmo tanto. As mesas, as refeições, são lugares estratégicos, escolhidos por Jesus para simbolizar a vida nova, o caminho do reino. E, por isso, ele aceita o convite de um fariseu. O texto de hoje nos ensina que há duas maneiras diferentes de entender as mesas. Compartilhadas e o modelo do fariseu, que a entende como um lugar privilegiado de gente pura, que cumpre com o ritualismo legal e a maneira de Jesus, que as entende como lugares de inclusão para os excluídos do banquete da vida, para as mulheres, as pecadoras e os excluídos da sociedade. Nessa alternativa, mesa e local de profecia, até transformar este mundo num grande e numa grande mesa de sala de portas abertas, como diz uma canção salvadorenha. Vamos todos ao banquete, à mesa da criação, onde cada qual com seu banquinho tem um lugar e uma missão. A mulher, marginalizada pela sociedade, na época principalmente, entra e demonstra muitos gestos de carinho para com Jesus, em quem ela encontrou a bondade de Deus. Ela demonstrou amor porque havia conhecido Jesus como a expressão humana de Deus. Ama muito porque experimentou que foi amada antes por Jesus. certamente o texto não especifica, mas certamente esta mulher já conhecia e sabia da fama de Jesus. Irmãos e irmãs, nós, nesse mês da Bíblia, precisamos realmente pensar, refletir um pouquinho mais na palavra de Deus. E é por isso que a igreja quer acentuar a importância da presença da Sagrada Bíblia no nosso meio e nós que hoje temos tantos meios de acesso à palavra de Deus, vamos procurar um tempinho para isso. Vamos, portanto, pedir a Deus essa graça e prosseguir orando pelos nossos irmãos, os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações, as vítimas de tantas violências e preconceitos e pela paz nesse mundo. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Pai, Legenda Adriana Zanotto